Eu queria falar de economia, eu sou economista, você sabe que o Ciro fez Harvard, ele estudou com o Mangabeira Anger, que é um fenômeno, ele começou a dar aula lá com 22 anos. É o mais jovem titular de Harvard da história. Mas ele é da escola de direito, eu fiquei na business school, então eu sei a fama dele. Mas eu tive muitos contatos com o Jeff Sachs e com o Larry Summers. É, da economia. Vamos lá. A economia em 2015, final de 2015, tinha uma inflação de 10,6%. A taxa de juros era 14,25%. O Ibovespa, que é um termômetro de como os empresários estão, estava a 38 mil pontos. Hoje, a gente tem uma inflação de 3%, a gente tem uma taxa que deve fechar o ano em 4,5%. Não, a inflação cai menos de 4,5%, vai dar 3,5%. Não, não. A inflação 3%. 3,2%, 3,6%. A taxa de juros deve, a Selic deve ser 4,5%. Sim, a menor da história. A menor da história. E o Ibovespa batendo o recorde, 108 pontos. Também tem um, eu conheço bem o Marconi, que foi um dos seus economistas. Ele é ainda. A linha do Bresser, que fala, vamos desvalorizar a moeda, porque isso vai ajudar a indústria. Porque quem não conhece é muito o olhar keynesiano da economia. Mas, o Alexandre Schwarzman, que é um economista liberal, falou, olha, o dólar bateu 4 e não adiantou nada. Eu queria que você falasse da política do Paulo Guedes, porque, pelo menos nesses dados, parece que está indo bem. Aí eu não estou perguntando o que você acha do Bolsonaro, e sim da política do Paulo Guedes. Por exemplo, quando me perguntam mais explicitamente como é que eu vejo o governo com mais tempo, então eu digo, olha, o governo é dividido em três grupos. Tem um grupo racional, que é liderado pelo Paulo Guedes, que eu discordo profundamente, porque ele não conhece o Brasil. Acabou de dar uma declaração dizendo o seguinte, o pobre gasta tudo que ganha, e o rico é que poupa. Um cara desse não sabe nada do Brasil. Meu querido amigo, de longa data, meus amigos se zangam, porque eu falo que é... Mas nós somos amigos há 30 anos. Então, o Paulo Guedes tem uma racionalidade, só que completamente anacrônica, vencida, mofada, etc. O outro núcleo são os militares, tudo apaixonados por cartão corporativo, carrão preto, e acharam que iam tutelar o Bolsonaro, e o Bolsonaro está usando eles para fazer a mais violenta destruição do tecido nacional, se quiserem a gente aprofunda esse argumento, da vida. Tudo bucha de canhão. Sim, o Bolsonaro está usando os militares para atenuar. Então, vê que esse menino dele é esse, né, tolete de esterco que... Quem é o tolete de esterco? Esse menino dele propõe o AI-5 por quê? Porque eles acham, francamente, os Bolsonaro, que estão no comando das armas no Brasil. É. E nós precisamos dar uma lição para eles que quem comanda as armas no Brasil é a Constituição Federal. Ponto. Mas de economia... Vou voltar. Então, o terceiro grupo é o Trem da Alegria, que é o circo dos horrores. Então, esse Vintraub é um idiota, essa maluca da Damares é um imbecil, o Relações Exteriores é um canário. Eu estou nervoso, alguém está me achando nervoso? Não, eu estou achando, pô. Era lá um pouquinho. O YouTube está nos olhando aqui. Subindo tom. Então, pô, ainda bem que eu não fico na voz de vocês, estão todo mundo vendo minha imagem. Não, não. Eu estou mais do que nervoso, estou porque eu estou diante de vossas misseis. Não. A racionalidade do Guedes. Então, veja, você comparar o Brasil agora com o Brasil Dilma, que é o que você acabou de fazer, meu irmão, chama o PT para se explicar, porque eu estou denunciando isso antes de você. Não, não. Mas a sua opinião... Olha aqui, eu rompi com eles todos por causa disso. Mas a pergunta foi o objetivo, você deu uma belíssima volta. Paulo Guedes, é bom ou não para você? Não, Paulo Guedes é ruim. Por quê? Porque a economia é um assunto da produção e do trabalho. O Paulo Guedes é o homem que cuida do rentismo. Então, veja bem, pergunta ao povo, bolsonarista que seja, que está com 63 milhões e 700 mil pessoas com o nome humilhado no SPC e isso está piorando, se a Bolsa de Valores atingir 108 pontos. Por que a Bolsa de Valores atinge 108 pontos? Porque a taxa de juros internacional é negativa. Tem 13 trilhões de dólares aplicados a juros negativos e as pessoas estão aqui. Agora, veja o que aconteceu com a Bolsa de Valores do Brasil. Samir, 20 bilhões de dólares de fuga de capital. Por quê? Porque os estrangeiros não caem na balela. Não, mas o que você faria de diferente do Paulo Guedes? Tudo, tudo. Mas o que, por exemplo? Por exemplo, a questão fiscal. Então, vamos lá, questão fiscal não é questão fiscal. É o seguinte, falta dinheiro para tudo. Então, você tem a menor taxa de investimento em saúde, a menor taxa de investimento em educação. Substantivamente, eu estou dizendo por que o governo é ruim. O Observatório Trabalhista demonstra isso. A menor taxa de investimento em ciência e tecnologia, a menor investimento da história. Sabe quanto é que está estimado para o ano que vem de investimento? 19 bilhões de reais. O Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, que eu acho que é importante, para além do discurso, o exemplo, vai investir 4 bilhões de reais. E é o estado mais sólido do país. Então, eu não sou um teórico do assunto. Eu tenho colaboração nisso daí desde sempre. Então, repare. Falei de novo. Então, o que está acontecendo hoje com a questão fiscal brasileira? Ela está parada. Não tem dinheiro para nada, não tem investimento para nada. Como é que eu resolveria? Anota aí. Déficit, 130 bilhões. Se nós cobrássemos o imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações empresariais, que o mundo inteiro cobra, menos o Brasil e a pequena história no leste. Todo mundo sabe disso, porque eu estou repetindo para as pessoas verem que tem saída. Imposto este que eu já cobrei, como ministro da Fazenda do Itamar, e que o Fernando Henrique revogou, e o Lula, o petismo, manteve revogado. Isso arrecada até 70 bilhões de reais. Bota aí 70 dos 130. Agora, vamos lá. Esse ano de gravíssimo sacrifício, isenções fiscais, renúncia fiscal. Até o Guedes voltou a falar no assunto. 350 bilhões por ano, sem critério nenhum. Renúncia fiscal. Sabe quem tem uma renúncia fiscal? Não sei se for patrocinador de vocês, eu me desculpo. Não deve ser, não. O cara da Localiza, por isso que eu sou o que? O cara da Localiza, que é o secretário de estatização, privatização, não paga imposto para comprar carro. O dono da empresa. O dono da empresa não paga imposto. Compra um carro que custa 44 mil reais para um bolsonarista de boa-fé, na loja, ele compra por 31, sem os impostos. Pega um miserável desempregado, entrega para ele rodar como Uber, esfola o cara, deprecia isso no balanço, para diminuir os outros impostos, contribuição social sobre o lucro líquido, etc, etc, juros sobre capital próprio, tudo sem imposto. E depois vende esse carro para o 37, e 60% do faturamento dele vem de venda de carro e mão de locação. 5 bilhões de reais as locadoras. Para dizer aqui um exemplo. Então se você cortar 20%, 20%, nós já fizemos no Ceará, você arrecada mais 70. 70 mais 70 dá 140. Já tem 10 para nós gastar aí, aonde quiser. Percebe a minha diferença do Guedes? Eu resolvi isso em 12 meses, meu patrão. Parece assim um negócio de doido. Eu resolvi isso em 12 meses. Muito fácil. Não, não, não. Tecnicamente. Muito fácil. É que nem tirou o nome do SPC. Só um minutinho. O nome do SPC era facílimo. Vai lá, quero ver o Sami combater isso aí. Vai lá, vem cá. É assim, ó. A dívida global dos 63 milhões e 700 mil brasileiros, humilhados todo dia, são cidadãos, que nem nós. Votaram no Bolsonaro, votaram no Haddad, votaram em mim, votaram no Amoedo, votaram no Daciolo, todos os gente nossa. Glória. Irmãos nossos. Glória. 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 Vai lá, meu irmão. Um abraço para você, que pelo menos é bem intencionado. Ursalino, você é ursalino que eu sei. Então repare, a soma geral do débito dessa gente dá 282 bilhões de reais. Eles indo sozinhos, avulso, sem proteção de ninguém, num leilão do Serasa, consegue descontar 90%. Eu trabalho isso todo dia, porque o que eu proponho aqui eu já fiz no Ceará. A prefeitura do Ceará, o governo do Ceará, promovem leilões, feirões, e ajuda o povo a fazer esses descontos. O nosso DECOM lá do Ceará, o Ministério Público nos ajuda e tal. Então a gente sabe que consegue 90% de desconto. 10% de 282 dá 28 bilhões de reais. Qual é a diferença? O nosso povo não tem os 28 bilhões para pagar à vista, para se credenciar. Então o que eu proponho? Que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, para começar mais aberto aos bancos privados, passem a fazer o refinanciamento desse saldo. Sabe como é que se chama isso? Refis. Mas se todo mundo fizer... Se todo mundo fizer, dá 28 bilhões de reais para o balanço do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. É um centavo. E ganha dinheiro? De Harvard para Harvard agora. A gente ganha dinheiro. Ganha dinheiro, porque esse desconto de 90% não é a generosidade desses canalhas. Sabe o que é? Porque eles empurram no lombo do povo, que não teve direito à educação financeira, não sabe ler as linhas pequenininhas, as letrinhas pequenas e está desesperado. Eles empurram nas costas do povo juros sobre juros, que é juros compostos. Eles empurram multa. Eles empurram taxa de permanência. Só vai enfiando. E vai enfiando. Agora, essa crefisa, eu gosto de dar o nome para as pessoas saberem. Você está impossível. Você quer ferrar a gente? Você quer fazer um comercial com você, Ciro? O cachê está aberto. Vamos lá. Pegou o filho. É você e o Celso Portuori. Deixa eu só explicar. Deixa eu só explicar. Tirado o Sany. Então, repare bem. Repare bem. Refinanciar a dívida é um imperativo de quem quer retomar o desenvolvimento. Isso é que o Guedes não está entendendo nada. Por que o Guedes não está entendendo nada? Porque o desenvolvimento é consequência de quatro motores. Explica aí para eles. Primeiro, consumo das famílias. Consumo das famílias é uma variável de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois. No crédito é que eu posso fazer uma política pública e alterar. O segundo motor é o investimento empresarial. Capacidade instalada ociosa no Brasil oscila de 25% a 36%, 34%. Quem é que vai investir para fazer uma fábrica nova se as fábricas que tem aí não dão conta de vender? Ô, Guedes, parou de estudar, irmão? Não, Guedes, parou de estudar. Agora, por que o empresarial não investe? Segunda razão. Um trilhão e quatrocentos bilhões de reais de endividamento vencido. Agora, repare bem. Repare bem. Repare bem. Eu gosto do Ciro, mas ele está um pouco o Jô Soares, assim, de... Assim, tudo bem, eu posso ficar calado. Não, 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 pelo amor de Deus. Quero que você fale, mas vamos tentar promover o debate técnico. Isso. Ó, eu entendo o seu ponto de, ah, vamos taxar os empresários, vamos taxar os empresários. Não bote palavra na minha boca. Não, não. Eu estou propondo tributar lucros e dividendos. Isso, lucros e dividendos. O que é isso? É um imposto de renda pessoa física. Isso. Não é empresário, não. Quando é empresa... O Banco Itaú está comemorando os maiores lucros dos últimos 25 anos, tendo que o PT deu a eles os maiores lucros dos 25 anos anteriores, saca nove bilhões de reais para distribuir para quatro famílias, não paga um centavo de imposto. Agora, olha... Aí tu recebe o teu salário, deixa 27,5% aqui na fonte, se não for PJ. Vamos ver, tecnicamente, então, imposto sobre dividendos e juros, sobre capital... Em linha com as melhores práticas internacionais. O que acontece nas melhores práticas internacionais? O cara cria uma empresa e começa a pôr os bens em nome da empresa, porque aí ele não paga imposto. Então eu vou comprar meu carro, eu não compro como pessoa física. Não, feed benefits, que é o que você está chamando, da cadeia. Por exemplo, a Madame Helmsley, dona do Helmsley Building, que é aquele edifício Panã, foi presa por isso daí. E no Brasil, isso é todo dia. Aí vamos lá. O Brasil simplesmente cobra IPVA desses garotos, desses senhores que rodam de madrugada em São Paulo com a caixa do Uber Eats nas costas, ou dessas outras coisas, para ganhar cinco reais desesperado. Você já está na campanha. Três, eu não saio de campanha. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Esse é malaco, esse é malaco. Peraí, peraí. Não, eu estou falando do cara que carrega o não-anoto, a caixona atrás aqui. Ele paga IPVA. E o Luciano Huck não paga IPVA do Jatinho, que comprou subsidiado do Banco do BNDES. Mas, Ciro, o cara repassa no preço. O cara repassa no preço. Ciro, então vamos fazer o seguinte. Vai ficar um país mais caro. E sair a conversa de liberal que parou de estudar. Não é a sua. Eu não parei de... Não é a sua. Não é a sua. Porque esse... A árvore não serviu para nada. Não, não, não. Não falei. Não, não, não. Não falei. O que eu disse é liberal que parou de estudar. Não é o meu caso. O que eu disse é liberal que parou de estudar. O que eu disse é liberal? O que eu disse é liberal? Foi brutalmente interrompido. Então, repare. A questão básica é o seguinte. Em todo e qualquer ônus que incidir sobre uma empresa, direto ou indiretamente, quem paga é o consumidor. Sim. Então, não existe sistema tributário possível. Não, existe. Porque tem alguns que facilitam a burocracia e corrupção. Não, rapaz. É o imposto direto. Sim. O imposto direto é o seguinte. É o fulano de tal pessoa física apropriar. Vamos lá. O Ceará cobra 8% de imposto sobre as grandes heranças. Por quê? Porque a Constituição só permite um teto de 8%. Sabe quanto é no epicentro do capitalismo mundial? 40%. Aqui é 4%. Estados Unidos. É, isso nos... Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é o epicentro do capitalismo. Não vou citar a Europa, que é 54%. E nem a Coreia do Norte. Nem a Coreia do Norte, que não tem imposto, porque a propriedade não é privada. Exato. Tudo pobre. Tá certo? Você não tá me pondo pra defender a loucura da Coreia do Norte. Não, não. Só quis citar outro extremo. Sim. Não tem imposto, porque a propriedade dos fatores de produção é coletiva. Exatamente. Agora, vamos lá. Outro exemplo prático de por onde eu resolveria o problema brasileiro. Por isso que vai ser difícil ganhar a eleição. E eu só quero ganhar se o povo concordar com esse conjunto de... Mais falando. Pra não fazer como o Bolsonaro. Mente e depois vai pra lá e se desmoraliza. Como o Lula. Mente e vai pra cadeia. Fernando Henrique mente e nunca mais ganha uma eleição no país. Você brigou com todo mundo? Descolou de todo mundo. Eu faço política. Eu faço política. Eu quero falar sobre refinanciamento. Eu faço política. Pergunta sobre o Flávio Dino. Eu acho ele um cara maravilhoso. Refinanciamento. Você fala assim. Vamos refinanciar a dívida usando o Banco Público no começo. Legal. Só que se a pessoa sabe que se ela ficar devendo uma hora, vai ter um desconto, ela não vai pagar a dívida. Isso é verdade para os empresários. Para o povo, não. Não. Mas eu não estou falando... Agora, para os empresários. Ao longo dos últimos 25 anos. Tá, mas você cria um hábito ruim. Governos de esquerda, inclusive, todo ano tem um refiz. Agora, aí é dinheiro público na veia. O cara sabe que vai ter. Vou dizer para o povo que está ouvindo o pânico, que é muita gente. Sabe o que é refiz? É assim. Todo chega fim do ano, todo mundo que pagou imposto é feito de otário, de palhaço, porque o governo faz simplesmente a dispensa das multas, das dívidas, etc., com dinheiro público, que não é o que eu estou propondo. E refinanciam em até 190 meses o saldo. Este velho da Havan tem ingresso. Então, o refiz é uma empresa que está devendo para o governo... Dinheiro público. Está certo? O que eu estou propondo não é dinheiro público. É financiar o pobre. Mas com um banco público. Agora, olha, você é porque não vive a vida que o nosso povo vive. Senão você não diria isso. Está uma guerra de classe aí. Eu não sou político. Os carboeiros de Criciúma. Os carboeiros de Criciúma. Obrigado, eu não estou censurando você por isso. Eu acho que, inclusive, parte da elite brasileira tem um problema hoje de... Não é dissonância cognitiva, não. Tem um problema hoje de neurolinguística. Você sabe, o Brasil já não é mais um país... Não tem mais unidade. Quando você pega o ministro da Fazenda, bem intencionado. Eu não tenho a menor dúvida da boa intenção. E vai para uma televisão cheio de amor para dar. E diz assim, o povo brasileiro tem um problema. Porque nós temos um problema ancestral que é um baixíssimo nível de poupança nacional. Aí diz assim, o povo brasileiro tem um problema. Não poupa. Se você dá mil reais para um pobre, ele gasta tudo. Ele disse isso, cara. Agora o rico não, o rico poupa. Ô Paulo Guedes, metade do povo brasileiro está vivendo com 513 reais dados oficiais do IBGE semana passada. Vai poupar como? Cortando de quê? Essa é a questão da dissonância cognitiva. Vocês vivem em outro país, em outro mundo. E eu vivo nesse país. Porque eu venho lá do interior do Ceará. Fui educado a maior parte da minha vida na escola pública. E o que parece ser com avio curto, não é? Pera lá, porra. Eu sou indignado, porra, porque o Brasil tem 10 portas de saída e eles estão fechando as portas. Então vamos pacificar o diagnóstico. Você acha que não vai dar certo aí o Paulo Guedes? Não, não há menos chance. Você acha que vai aumentar a desigualdade? Já está acontecendo, pesadamente. Não, mas não deu tempo ainda, né? Pois é, já deu tempo. Você acha que já deu tempo? Porque sabe o que é a ferramenta mais instantânea de distribuição de renda no Brasil? O salário mínimo. Não é política social compensatória que está no consenso de Washington. A Bolsa Família está tudo escrito lá no consenso de Washington, no neoliberalismo. Prevê políticas sociais compensatórias. Pois bem, o que distribui renda no Brasil é salário mínimo. E o salário mínimo no Brasil está congelado. Desde a Dilma, está congelado. Está anunciado o congelamento até 2021. Pega o cidadão que está nos ouvindo, que ganha o salário mínimo, a energia dele subiu 8%, a inflação é 3%. A cesta básica dele subiu 14% nos últimos 12 meses. O salário mínimo dele não muda. Então as pessoas estão empobrecendo, mas é muito rápido mesmo.